E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um unboxing, dessa vez eu tô trazendo pra vocês alguns mangás, né, que chegaram hoje tanto da Amazon como da Saraiva, Saraiva aí ressurgindo das cinzas, e também mangás que chegaram na semana passada, alguns ali, né, que vocês estão vendo, Dr. Stone 6, e também umas camisas, né, de Persona e também Tokyo Ghoul que eu pedi lá no AliExpress, elas estão ali atrás. Então primeiramente vou abrir tudo o que tem aqui, depois a gente vai dar uma olhada, né, o que tem em cada lugar, fazer alguns comentários e tudo, algumas recomendações também pra vocês, então vamos lá. Beleza, gente, então tá aqui algumas camisas, tá? Eu tinha pedido também essa roupa da Tropa de Exploração, que não é bem uma camisa, ele é um manto da Tropa de Exploração, tá aqui embaixo, lá do Shingeki no Kyojin, uma camisa do Persona, e essa aqui é do Tokyo Ghoul, né, essa camisa aqui. Eu gostei muito do material também da ilustração dessa camisa, ela tem praticamente todos os personagens da parte 1 do Tokyo Ghoul, né, Tokyo Ghoul original. Atrás é branco mesmo, como vocês estão vendo. E assim, tem um detalhe aqui que me falaram, mas eu não sei se procede, que, deixa eu focar aqui, que é bom você pegar um tamanho um pouco maior do que o seu, né. Eu uso o GG ou o G, mas eu prefiro o GG porque eu não gosto de usar a camisa muito apertada, né, a G, ela entra e tudo, mas dependendo do material, fica um pouquinho apertado, eu já não gosto. Aí dizem que você tem que pegar um tamanho um pouco maior que o seu, né, mas enfim, eu vou testar isso aqui e confirmar isso pra vocês, né, mas pelo menos o material tá legal, gostei, parece bem confortável. Apesar, né, da ilustração, ela tá um pouquinho, assim, borrada, talvez não apareça tanto no vídeo, mas presencialmente ela tem um pouquinho, ela é um pouquinho borrada, né, não tem a melhor resolução possível. Mas tá legal, né, pelo preço tá legal. Tem essa aqui também do Persona, né, tem aqui na frente os símbolos dos Ladrões Fantasma, essa aqui já é melhor, só que ela custa um pouco mais caro, mas, olha aqui, já tem um material melhor, né, tem um relevo aqui também nesse material. Na parte de trás aqui também é bonitona, em cima, né, Persona, e aí você vai descendo, tem a ilustração do Joker, ó, tá muito show, cara, muito show mesmo. Ela é um pouco mais cara, mas pelo que eu tô vendo aqui o negócio vale a pena, eu acho que o tamanho é certinho que eu tô usando aqui, pelo tamanho que eu tô abrindo aqui, né, tá bem legal isso aqui. Agora aqui é da tropa de exploração, né, que é o capuzinho, ó, bem aqui, parte de trás da tropa, e tem um capuz bem aqui, ó, tudo. Eu vou usar isso no final porque fica melhor de ver, né, no ângulo que eu tô com a câmera não tá muito bacana de ver, mas eu vou usar isso aqui no final, acho que é até melhor de vocês visualizarem também, é, e tudo, né. Agora mostrando um pouquinho, dois mangás, né, vamos aqui ver, é, Fire Punch, volume 2, me recomendaram bastante esse mangá, né, de que tá bem violento, tem até uma tag aqui, ó, com esse foco aqui, que contém violência, de que tá bem violento mesmo, eles abriram a caixa de Pandora em termos de violência, e a história, é, a premissa é interessante. É, ele tava num precinho meio caro, então eu não peguei no lançamento, né, eu paguei, inclusive, isso aqui, é 15 reais, se eu não tô enganado, ele é 25 reais, muito por conta do material dele. Então a Saraiva, né, eu comprei isso lá, ela já tá voltando com tudo, com as promoções, logo quando eu comecei a comprar mangá, eu comprei muita coisa na Saraiva, que era promoção de 30%, já cheguei a pagar 50%, é mais barato em alguns produtos. Algumas novels de Rezero, esse aqui é o volume 8, né, eu tava desatualizado, resolvi pegar, é, se eu não tô enganado, 14, 15 reais cada, também nessa ultra promoção da Amazon, essa aqui é a mais recente, que saiu no Brasil, é o volume 10, né, também tava desatualizado. Agora, mais um outro volume, né, inclusive aqui mais ou menos onde o anime parou já, pela foto, né, também bem legal. Aqui mais um outro volume também, gostei dessa capa, e a parte de trás aqui, né, a luta do Subaru contra o Bedelkuse, né, acho que é mais ou menos assim o nome, nome meio esquisito. Enfim, tá bem maneiro, cara, gostei. Firepunt, volume 1, né, mais uma vez aqui, Firepunt, segue os mesmos comentários, me parece bem interessante, a qualidade é boa, né, e quase 10 reais de desconto, delícia. Rokutão, no Ken, né, tava 43, eu achei salgado, eu esperei, e acreditem se quiser, eu paguei 25 reais na Saraiva nisso aqui, né, de 45 por 25, então a Saraiva aí tá voltando com tudo nas promoções, fiquem aí ligados, né, que tá valendo super a pena, e os produtos da JBC, eles têm uma qualidade boa, e não tão demorando muito pra cair em promoção, né, recomendadíssimo. Então, Rokutão é um clássico, né, sempre quis ler, agora vou ter essa oportunidade. Agora, da Amazon, né, vulgo Amazônia, temos o Berserk, volume 31, tem que ler o 30 ainda, não tive tempo, vou logo maratonar os dois aqui, vai ser maravilhoso também. Caraca, olha, ilustração de um velho aqui, chega a ficar até escura a câmera, a luz, né, no plástico em si, acaba nem pegando direito a ilustração, mas tá legal. Também tem uma qualidade muito boa, o problema do Berserk é achar os outros volumes, né, como eu já comentei nesse canal. Esse aqui que me encheram o saco pra comprar, também vinha até gente nos comentários do canal dizendo que é muito bom, né, o Atelier of Witch Hat, né, dizem que é muito bom isso aqui, tem poucos volumes, então é uma coleção bacana de pegar, né, já que logo mais ele vai estar na publicação japonesa, e a arte, né, me mostraram um pouquinho, e realmente a arte parece muito bem feita, né, então é uma compra bem interessante. Dos que já estavam aqui em casa, né, tem o Doctor Stone, volume 6, ainda não tô atualizado no Doctor Stone, ainda não me decidi se eu vou ler o mangá, se eu vou ler, se eu vou ver o anime, né, enfim, vou ver aí. Black Clover, volume 7, tô acompanhando a publicação brasileira, não vejo o anime, tá? Black Clover, eu gosto muito da ambientação, gosto também da comédia, né, tem uma piada do Pache, tá logo no início do Black Clover, mas assim, até o presente momento, pelo menos pra mim, ele não mostrou pro que ele veio, ele tem uns momentos, assim, bem shonenzão antigo, né, de batalhas muito estendidas, mas enfim, né, dizem que melhora bastante pra frente, tamo no volume 7, lá no Japão tá com mais de 15 já, né, então vou aí aguardar, né, pelo menos a qualidade do Black Clover é boa aqui no Brasil, né, muito boa por sinal. Yuna, pensão mal-assombrado, né, e a pensão assombrada, tipo, não tem esse mal-assombrado, já comecei a ler, tá até marcado aqui, né, com o marcador do Furifura, já recomendei Yuna, uma comédiazinha bem legal, né, e assim, ó, nessa contracapa aqui desse volume, os caras, meu Deus, se superaram, mano, que isso! Mas tudo bem, eu gosto, acho bem engraçadinho, né, pra passar o tempo e supri a ausência do Nisekoi, que acabou recentemente, eu colecionei, né, Nisekoi que não é o E.T., mas é focado em comédia, isso aqui é um E.T. com um grande foco em comédia, e é uma comédia que presta, né, ele não é aquele E.T. trash, assim, tudo mais, né. O Akira, volume 4, né, que tem que me matar, porque eu ainda não comecei a ler o Akira, mas eu vou quando eu tiver um tempinho, é, tem aqui o marca-texto, aqui na frente, atrás, uma ilustração, né, com muitos detalhes, né, pelo que eu vi, o Akira, ele tem muitas ilustrações de detalhes, como paisagens e tudo, pelo que eu vi, é, não ia pegar ele agora, porque tava meio caro, eles fizeram um reajuste pra mais de R$70, mas, se você comprasse o 4 e o 5, o 5 não saiu ainda, você tinha um desconto, e teve mais um desconto na Amazon que cada volume saiu pra mim por R$40, então eu acho que, que vale a pena, né, eles são maiores que outros volumes, por exemplo, se a gente compara aqui com o Black Clover, ó, ele é bem maior, então, eu acredito que, de fato, é um negócio que compensa, né, enfim, então, tá aqui os mangazinhos, né, bastante coisa pra ler, meu Deus do céu, os da Saraiba, nem pensei que eu ia chegar agora, mas, é, chegaram logo, inclusive, eles tão fazendo múltiplas entregas, mesmo quando você não pede múltiplas entregas, eu paguei só um frete, mas eles fizeram múltiplas entregas, então tá valendo a pena também. Beleza, gente, só mostrando rápido aqui pra vocês, eu não tenho tanto espaço pra mostrar isso, mas, enfim, vou dar o melhor, né, aqui tem tal capuz, no caso do Shingeki no Kyojin, tem aqui um detalhe atrás desse capuz, eu vou virar aqui pra vocês verem, que é justamente o símbolo da tropa de exploração, e também tem o capuz, né, logicamente, que fica bem legal, né, como vocês podem estar vendo. E, no caso aqui, dessa parte aqui, ela gruda, tá, então é bem tranquilo de colocar, só basta colocar, porque ele não tem manga, né, ele, no anime não é assim, e, no caso aqui, a camisa do Tokyo Ghoul, né, ela é bem simples, ficou até parecendo um G, apesar dela ser GG, então é aquela orientação, comprar um tamanho um pouco maior do modelo que você acaba usando, mas ficou bom, eu gostei aqui, e é um material extremamente confortável. Por último, gente, a do Persona aqui, né, tem um detalhe aqui dos Phantom Thieves, como eu mostrei, e a parte de trás, né, que vai ser um pouco difícil de ver, mas tá aqui, né, com o Joker bem aqui, meio complicado de ver. Mas, enfim, mesma coisa, ela parece, assim, um G, de fato, então a recomendação é pegar um tamanho um pouco maior. Também tem um material muito confortável e tudo, eu acho que vale o preço, né, e tem esse material aqui, que tem um certo relevo, comparado ao resto da blusa, não é simplesmente chapado, como é do Tokyo Ghoul. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho